Boa noite. Arrascar acho que para as pessoas que vêm, naturalmente vêm 11, praticamente muitos deles com poucos minutos, muitos desses jogadores, mas eu trabalho com eles, sei aquilo que eles fazem nos treinos. Tenho um discurso também, um discurso para dentro do grupo, para dentro do balneário, e não posso ter dois, ou seja, um para fora e um para dentro, sou coerente naquilo que digo, e obviamente aquilo que eu faço é em função desse mesmo discurso. A isso eu digo que tenho um grupo que me dá garantias e tenho confiança em todos os jogadores, não posso depois chegar a um jogo da Taça da Liga importante, e esta é a prova de grande confiança, porque era um jogo que se não ganhássemos, ficámos em grande dificuldade para atingir as meias finais da Taça da Liga. E a verdade é que isto não foi arriscar, foi, sim, pensar neste jogo, naquilo que era a motivação de muitos jogadores que normalmente não jogam, e essa confiança que eu lhes dei para afrontar uma equipa que nós sabíamos que era uma equipa combativa, uma equipa competitiva, uma equipa da 2ª Liga que normalmente faz bons campeonatos, bem orientada, e sabemos disso tudo, e esta é a prova daquilo que é a confiança que eu tenho nos jogadores. Francisco. Boa noite, Sérgio Conceição. Relativamente a essa confiança que tenho nos jogadores, e trabalho com eles todos os dias, perguntava-lhe na sequência disso, se em certos momentos do jogo, os jogadores devolveram totalmente essa confiança que o Sérgio Conceição depositou neles, ou acredita que alguns elementos, na sua opinião, poderiam ter mostrado mais? Como é que avalia esses jogadores que não têm tido muitos minutos? Isso acontece em todos os jogos, há jogadores que estão melhores que outros, obviamente que não gostei de uma outra prestação, isso é claro, mas não gostei, não é porque eles não quisessem, mas foi porque também, eu entendo e estive lá dentro, sei que uma coisa é treinar por muito bem que treinem, com muita dedicação e muita intensidade, e deem sempre uma resposta muito positiva no treino, é difícil, mesmo com uma equipa de um escalão inferior, é difícil o jogo, é mais difícil o jogo, esse ritmo, esse tal ritmo de jogo é mais difícil, e quando falamos de 11 jogadores que praticamente pela primeira vez jogaram juntos, isso é natural. Agora, aquilo que eu fico menos contente é quando, daí, a aplicação, essa determinação, essa vontade de fazer não está lá. Ah, isso é que eu fico chateado, isso é que eu não perdoo, e senti que aqui ou lá podíamos ter feito mais um ou outro jogador, e isso também é verdade. Olá Sérgio, boa noite, gostava que falasse um pouco daquele lance do Corona, se acha que ele é o jogador no plantel mais parecido com o Sérgio, e se terá ficado muito aborrecido por hoje ter ido para a defesa de direito quando fez aquele lance? Eu meti uma defesa de direito, bem, parecido comigo, eu jogava na linha também, eu jogava na altura, jogava naquele espaço, eu já no intervalo tirei um lateral, meti um ala lateral, o Hernani, depois passei o Corona para trás, precisávamos de algo mais nos corredores laterais, principalmente trás para a frente, dá mais largura, consigo criar mais equilíbrios nos corredores laterais, e depois com a entrada do Tequinho ter mais presença na zona de finalização. O Corona não ficou nada chateado, ele tem um espírito fantástico, é um bocadinho melhor nesse sentido do que eu era, muito sinceramente. Boa noite, Mr. Francisco Rodrigues, em direto para a Bola TV. Falando ainda do lance do Corona, reparei na maneira efusiva como festejou o 4-2, pergunto-lhe se foi por esse rasgo individual, ou foi a reação de um treinador que dá importância e muito a esta taça da Liga? As duas coisas, eu sou um apaixonado pelo futebol, quando vejo lances do género, e eu sempre, eu brinco o Corona, sempre a dizer que ele é um craque, é um craque naquilo que é a capacidade técnica que tem, tem que juntar a isso outras coisas, mas isso já fica entre nós os dois. E quando ele consegue, no fundo, meter cá para fora tudo aquilo que tem dentro, eu fico feliz, fico extremamente contente, sou apaixonado pelo jogo, por aquilo que é esta, foi esta fantástica jogada do Corona que culminou em golo, foi isso, e fechei efusivamente também, porque era um golo importante e que nos deu a tranquilidade numa vitória justíssima, onde nós poderíamos, principalmente na segunda parte, criámos mais de 5 ou 6 ocasiões de golo claras para podermos fazer mais um ou outro golo. Foram as duas coisas. Boa noite, Sérgio, Paulo Jorge Duarte, CMTV. Já tinha alertado para a qualidade do Varzim, também com certeza que não esperava uma equipa do futebol do Porto aliada com estas mudanças todas. ainda assim surpreendeu as dificuldades que o futebol do Porto teve, nomeadamente ter sofrido dois golos? Bom, são dois golos, sim, não gosto de sofrer, gosto de mais ganhar por 1 a 0 que por 4 a 2, sinceramente, não gosto de sofrer golos, até por privilegio, e gosto que a equipa seja consistente defensivamente, que permita muito pouco aos adversários de criarem situações de golo, mas também não podemos esquecer que houve três remates na baliza, encontrados na baliza, penso eu, e fizeram dois golos. E dois golos que nasceram de erros individuais, ou seja, não foi nada onde a nossa organização coletiva, ou seja, a nossa organização defensiva, tivesse mal. Dentro dessa organização defensiva, obviamente, tem sempre as individualidades e pode aqui ou lá surgir um ou outro erro individual que, neste caso, aconteceu e aconteceram os dois golos, faz parte também do jogo, mas de qualquer das maneiras é verdade que numa outra situação, que erramos e que não tivemos bem, principalmente individualmente, acabámos por sofrer esses golos. Última questão, Jornal do Jogo. Boa noite, Sérgio. Jornal da Magalhães, do Jornal do Jogo. O Sérgio foi gradualmente arriscando nas substituições, digamos assim, mas houve ali uma fase na segunda parte em que parecia que estava a faltar um pouco de discernimento aos jogadores, houve algumas jogadas em que os dois jogadores iam à mesma bola, por exemplo. Mas onde é que viu isso? No meio campo ofensivo? Eu não vi. No meio campo ofensivo. Vi duas vezes, no meio campo defensivo, a disputa da primeira bola, o Xidozico e o Sérgio Oliveira. No meio campo ofensivo eu não me lembro, posso estar a errar, mas eu não me lembro. Sim, mas não foram assim, então. Força, força, força. O que eu estou a perguntar é se o Sérgio acha ou não que estava a faltar um bocadinho de discernimento no último terço e se foi para isso que entrou o Oliver. Não, escuto, eu não estou de acordo que eu fui gradualmente arriscando, eu arrisquei mesmo. Eu, ao meter o Hernani lateral esquerdo, arrisquei e estava o jogo empatado. Ao meter o Corona eu acabei com a linha defensiva com dois alas e dois centrais que também jogam a médio, por incrível que pareça, mas é verdade. E jogámos sempre praticamente com dois homens na frente do nosso corredor central, com dois homens bem abertos. Eu acho que arrisquei de forma a ganhar o jogo e também ia sentindo aquilo que o jogo me estava a pedir. Houve um momento em que senti que no nosso meio campo era importante e depois de fazermos o 2-1 salvo erro quando entrou o Oliver era exatamente para dar mais qualidade e para termos mais bola onde nós necessitávamos até para depois chegar aos corredores laterais com mais alguma facilidade que não estávamos a conseguir. Foi por isso que entrou o Oliver. O Tiquinho, já expliquei, era para termos mais presença dentro da área, até porque sabíamos que a equipa do Varzinha era uma equipa que, em termos de altura, não é uma equipa muito alta e o Corona foi para dar exatamente essa largura, essa profundidade pelo Corona direito. Muito obrigado. Obrigado. Conferência de Sérgio Conceição, no final da partida entre Futebol Clube do Porto e Varzinha, vitória por 4-2. Não se esqueça que pode acompanhar-nos no Porto Canal, claro, está também na aplicação do Futebol Clube do Porto e em outros meios e, obviamente, também pode participar.